Olá esportistas de plantão, começamos agora mais um de primeira, toda segunda-feira aí na tela do seu computador. O nosso convidado dessa semana não é um jogador, um técnico ou um presidente de clube, mas é tão importante e pode até decidir um campeonato. E muitas vezes até decide mesmo, né Guilherme, o campeonato. Hoje temos aqui o preparador físico do São Bernardo, David Tadeu Marques. Acertei certinho aí? Acertou. Ah, então tá. Seja bem-vindo, David. E logo de cara eu faço a seguinte pergunta para você. O São Bernardo se reapresentou no dia 8 ou 9 de dezembro, certo? E já estreia no campeonato, na Série 1 do Campeonato Paulista, no dia 19 de janeiro. Esse tempo é adequado para você fazer seu trabalho ou você acha que precisaria de mais tempo? E outra pergunta. Agora você trabalha... Não é nem pergunta, é afirmação. Agora você trabalha mais também, né? Nessa época do ano. Meus cumprimentos a todos, amigos. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Agora é a hora de trabalhar, né? O começo do campeonato, os meses que antecedem o campeonato. É a nossa... É a nossa vez de trabalhar e depois deixar tudo bem para o treinador trabalhar, dar sequência para os atletas dentro da parte técnica. Mas para isso é necessário fazer uma base física. Então é um mal necessário segundo os jogadores, mas a gente está lá trabalhando. E em relação ao tempo, eu acho que 40 dias, que é o tempo que a gente vai ter até a estreia, ele é um bom tempo. É um bom tempo. É lógico que se tivesse um tempinho a mais, se tivesse alguns dias a mais, eu acho que seria melhor e ideal. Mas em 40 dias dá para se fazer uma boa pré-temporada. Até porque agora em alta, o bom senso do futebol clube, eles pedem no mínimo 30 dias de pré-temporada. Porque é uma questão lógica, 40 dias, 30 dias, dá para se fazer uma boa pré-temporada sim. E é só adequar. Por exemplo, não temos nem sábado nem domingo. Trabalhamos direto para ter dois dias no Natal, dois dias no Ano Novo. E aí a gente segue até a competição com um final de semana só, que é do dia 10, que a gente vai descansar. E retorna para a semana da estreia, dia 19. É isso daí. O David está há seis anos no São Bernardo, para quem ainda não sabe. Já passou pelo Corinthians também. Então tem muita experiência para passar para o torcedor do São Bernardo, que não sabe muito bem como é esse trabalho. Não é tão divulgado assim nos veículos de comunicação. O Guilherme está aqui comigo para variar. Ele vai mostrar aí para vocês também a camisa do São Bernardo, que a gente vai sortear. Essa, a gente não vai anunciar o vencedor no programa. Vamos anunciar no Facebook do ABCD Maior. Então para vocês que querem participar, querem concorrer a essa camisa, basta entrar no nosso site ou então até mesmo no Facebook. Certo, Guilherme? Camisa de treino aí do São Bernardo. Exatamente. E treino é a especialidade do nosso querido David, né? Que faz um trabalho muito importante, como o Curazumi disse muito bem. Que às vezes não é reconhecido como deveria, né? A gente fala muito do treinador. O treinador ganha 500 mil reais, como em alguns clubes grandes, né? O jogador ganha muito dinheiro e a comissão técnica, que é tão importante quanto tudo isso, não tem às vezes o crédito devido. O fisiologista, o fisioterapeuta, a psicóloga, todo mundo. E o preparador físico, ainda mais no futebol atualmente, de tanto contato físico, de tanta força física, que o jogador tem que ter, né? Corre aí 12 quilômetros por jogo e etc. Então, o preparador físico hoje faz um papel muito importante. E no São Bernardo, com certeza, não é diferente o time que é atual campeão da Copa Paulista. Não é à toa, com certeza, esse preparo vem muito também do trabalho do David. Eu queria fazer uma pergunta, David. Hoje, a gente, falando em preparação física, né? Nesse começo de ano, né? De pré-temporada, a gente vê a diferença que há um pouco na Europa e no Brasil, né? No Brasil ainda tem a questão do não dar bola no começo de trabalho. Inicia o ano aquela corridinha em volta do campo, o trabalho físico mais pesado, muito teste físico, 3, 4 dias, e aí começa o trabalho com bola. Na Europa, a gente vê, não na sua totalidade, mas em muitos clubes, o trabalho já começando com bola desde o começo, porque você trabalha a parte física também, já contando com a bola desde o primeiro dia. Como é que trabalha o São Bernardo Nesperido? Como é que é o seu pensamento sobre isso? É, a gente, você falou uma coisa importante, na Europa, a gente tem que destacar a parte cultural, cultura europeia, cultura brasileira, né? Cultura sul-americana, e aí a gente tem que adequar as culturas. O jogador europeu, ele é acostumado, por falta de uma habilidade, a necessidade dele do contato maior com bola. E nisso foi ganhando espaço, foi ultrapassando os brasileiros, os sul-americanos, que tinham a facilidade com bola. Então hoje a gente tem que fazer o meu trabalho, o que a gente pensa, o que a gente traça, é que a gente faz um meio termo. Trabalhos físicos com bola, trabalhos físicos com situação de jogo, mas também a gente precisa de um pouco mais de intensidade, aí a gente deixa a bola um pouco para o lado e faz mais específico na questão física. Então, por exemplo, a gente tem início do trabalho, só que intercalados, trabalhos sem bola e com bola. Eu gosto de trabalhos físicos com bola, o treinador, até o nosso próprio diretor Edgar gosta também, a gente tem discutido bastante isso com o Capelli, que é o nosso fisiologista, e aí a gente procura mediar a coisa, não tanto para um lado, não tanto para o outro, mas assim, ficar no meio termo e o jogador mesmo ele gosta do trabalho com bola. Exato, exato. Isso daí a gente brinca, engana o jogador, põe a bola, engana o jogador. Exatamente. Mas assim, eu uso muito o trabalho com bola específico também, por posição, e uso o trabalho físico sem bola. Uma vez você comentou comigo, você corrija se eu estiver errado, que a preparação física do time está ligada ao modelo de jogo da equipe, a forma como ela atua em campo, correto? Correto. E a gente acompanhou o São Bernardo na Copa Paulista, um time que marcava muito a saída de bola, né Guilherme? Pensando nessa forma como o time jogou, que acho que até faz com que o jogador jogue com mais intensidade, corra mais em campo, como que vocês realizam esse trabalho? É, a gente primeiro tem a avaliação com o Capelli, como já foi feito agora para o Paulistão, o Capelli faz uma avaliação de composição corporal, aí tem o RAST, que é um teste que dá muitos parâmetros para nós, potência, velocidade, o índice de fadiga, que é a resistência do atleta, e aí ele faz, ele realiza esses testes, e em cima desses testes a gente vai trabalhar. Em cima da metodologia do treinador, a gente vai desenvolver um trabalho. Por quê? Para que o atleta, ele encaixe naquele perfil que o treinador quer, e já esteja adaptado para isso. Então, a gente vê o sistema do Edson, qual que é o sistema do Edson? Um time que marca muito lá na frente, mas recompõe rápido, e forma a linha no meio, e aí tem que ter a saída rápida, Então, aí a gente começa a pegar por posição, e dentro daquilo que eu tenho como parâmetro dos testes, eu vou trabalhar a necessidade do treinador. Então, o treinador gosta que vá e volte. Então, a gente vai fazer o máximo de trabalho que dê a condição do jogador fazer isso. Então, eu trabalho a Nairobia, vamos trabalhar a parte a Nairobia, que aí ele vai ter maior resistência entre um pique e o outro, a recuperação dele vai ser maior. Então, aí a gente vai trabalhar de acordo também com a questão tática. E o que aconteceu agora para o Paulistão foi que a gente fez a escolha dos jogadores, a comissão, a diretoria, em cima também de um planejamento técnico, tático. Então, você vai ter o jogador que veio para cumprir aquela determinada função. Então, o biotipo, a qualidade técnica, ele vai realizar uma coisa planejada. Diferente de você querer pegar, por exemplo, um atacante de área, que tinha muito antigamente, hoje vem acabando, para que ele faça esse deslocamento de marcação e, às vezes, até a volta. Aí você vai sacrificar um jogador que não tem um biotipo para isso. Então, todo o nosso trabalho hoje, ele é feito, é planejado, em cima da condição tática. E aí a gente vai acertando, vai ajustando com os testes físicos e implantando a filosofia do treinador no trabalho físico já. Um exemplo disso, eu acho que o mais gritante hoje no atual elenco é o careca. O centralmente careca, que é um jogador mais acostumado a ser jogador de área, mais pesado e tal. E se adaptou muito bem ao sistema do boário de marcação e muito pelo trabalho do David. Ele falou isso para a gente aqui, quando participou do programa, que teve que se adaptar não só taticamente a essa nova maneira, mas muito fisicamente. Ele falou, eu não aguento jogar do nada, assim, cumprir essa função. Me adequei, agora estou fisicamente apto a fazer isso. E está fazendo muito bem, tanto que foi um dos destaques da Copa Paulista. Sobre uma... os jogadores estão chegando, né? Você até disse, os jogadores foram contratados, foram unanimidade, né? De uma maneira que se adapte ao clube, etc. Ainda faltam alguns, né? O Eric Flores agora foi anunciado, o Oziel ainda vai chegar, o Badia e o Diogo Acosta voltam de empréstimo. Esses jogadores chegam em um tempo diferente, uma semana, quase uma semana de diferença. Como que se adapta esse sistema de trabalho aos que já estão em atividade? É, a gente discutiu com o Edgar. Quando eu falo a gente, eu, o Capelli, fisiologista, o Marquinhos, que é o professor da musculação, é um preparador físico, mas fica voltado para a musculação. A gente discutiu junto com o Edson, com o Edgar. E aí a gente procurou acertar a chegada deles o mais próximo possível. Certo. Então chegou o grupo agora dia 9, com alguns reforços, o Marino, o Bombinha e o Jussani. Diego Jussani. Aí dia 13 vão chegar mais alguns reforços. E aí, posteriormente, acho que só vai ficar o Badia. Dia 16, né? É, 17. 17. E aí, chegando todos, a gente vai ver, fazer a avaliação física. A avaliação física vai determinar o que ele vai trabalhar. Mas, de antemão, a gente tem uma semana que ficou para trás, e aí a gente vai executar o trabalho com eles, de base, para depois eles entrarem no trabalho técnico, tático, com o Edson. O São Bernardo vai fazer uma pré-temporada em Águas de Lindóia, conforme o David adiantou para a gente, a partir do dia 3 de janeiro. E volta só no dia 10. Isso. Certo? E para a sua área é muito importante esse regime de concentração, na verdade, né? Sim. Um período para ficar pensando só nos treinamentos. Explica isso para a gente. Você prefere mesmo esse período de pré-temporada do que ficar só treinando aqui? É, é assim. Na verdade, a pré-temporada, ela ajuda o atleta. É um período que o grupo se une, você está integralmente junto com o grupo, é o que vai acontecer por um grande período de tempo, que vai ser durante a competição. Então, o grupo vai se unir, vai estar acordando, dormindo, passando o dia inteiro junto. A alimentação. A alimentação, ela vai ser a correta. Então, aquele que precisa de um cuidado maior com a alimentação por conta de baixo peso ou excesso de peso, ele vai estar ali no nosso controle. E aí, a carga de treinamento, você pode aumentar porque você está controlando o que o atleta come, você está controlando o tempo de descanso e aí você se doa mais para o treinamento. Então, você oferece tudo que é necessário para o atleta para que ele renda naquele período de trabalho. Então, você controla o descanso, você controla a alimentação, você controla a carga de treinamento e você, assim, consegue elevar o número de treinamento e elevar a intensidade do treinamento. Para nós, esse período, ele é muito importante porque é onde você vai dar a lapidação final. Você faz a lapidação final para que o atleta, na próxima semana, que é a semana de competição, venha já pronto, que aí você não vai acelerar o processo físico, você não vai fazer mais nada muito diferente da questão tática. Ele vai trabalhar de uma forma contida para ele estar bem no final de semana e estrear no campeonato. Legal. É interessante que a gente tem que também falar, que muita gente não sabe, o David foi técnico do São Bernardo por três jogos. É verdade isso, né? Em 2000 e... Foi em 2009. Em 2009, técnico por três jogos. E, claro, que há tanto tempo, seis anos do São Bernardo, além de ser um profissional do clube, é um torcedor do clube, né? Um torcedor que está sempre ali. Você, como funcionário do clube, mas como torcedor também, qual que é o primeiro objetivo do São Bernardo do Campeonato Paulista? É a manutenção na Série A1 ou é pensando realmente na Série D, por mais dificuldade que tenha? É, falar que é a manutenção, é a manutenção, né? Tudo passa pela manutenção. A gente só vai conseguir o nosso objetivo para a Série D ficando no campeonato. Então, assim, o primeiro objetivo é você se manter. Mas eu acho que é muito pouco para o São Bernardo. A gente recebe jogadores de outros lugares, a gente já trabalhou em outros lugares, que nem trabalhei no Corinthians, trabalhei no Grêmio Mauense em 2006, numa Série A3, Linense, Penapolense. Então, assim, você vê o que o São Bernardo faz, você vê o que o São Bernardo oferece, a conduta com o jogador, com o funcionário e o que ela oferece para o futebol. E eu acho que é muito pouco pensar só na questão da manutenção. Eu, para mim, como preparador físico da equipe e como torcedor, eu coloco que o objetivo maior é a Série D, porque hoje eu vejo que o São Bernardo tem tudo para ser uma equipe do meio nacional, fazer parte desse campeonato brasileiro e começar uma caminhada, que eu acredito que após entrar na Série D, que é muito difícil por conta do campeonato paulista, o campeonato mais disputado do Brasil, um estadual que tem peso enorme, mas, assim, depois que a gente atingir essa meta de entrar no brasileiro, a gente vai começar a subir degrau por degrau e vamos chegar onde tem que chegar. David, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar, que eu me imagino no lugar do torcedor, né, Gui? Porque o torcedor, meu time, como que fica? A pergunta é a seguinte, você deve ter escutado já algumas vezes aí, quando que o São Bernardo vai atingir o ápice físico na Série A1 do campeonato paulista? Dá para estipular uma data, um mês, um período da competição? Olha, dá para estipular, dá, mas, assim, tem algumas diferenças, que é a data de chegada, mas isso você acerta. Eu acho que um grande passo que a gente deu foi manter a base da equipe por duas competições, campeonato paulista, Copa paulista e campeonato paulista. Então, foram duas competições com o mesmo time para chegar num terceiro. O número de reforços menor, e aí esses reforços estavam jogando. Não tem ninguém parado. Então, o campeonato que a gente vai disputar tem 15 rodadas, a princípio, para depois você ver onde você vai chegar. A gente vai começar 100%. A gente vai começar 100%. É lógico que algumas coisas, como o ritmo de jogo, o entrosamento ideal da equipe, vai ser adquirido partida a partida. Mas, fisicamente, a gente vai iniciar a 100%. Gui, fala novamente sobre a nossa camisa aí. A camisa do São Bernardo de treino, ó. Quem quiser concorrer aí, é só entrar no Facebook do ABCD Maior. E o vencedor aparecerá lá também. Ou no site também. Ou no site do ABCD Maior. Só acompanhar. Quer falar mais alguma coisa para o David? Eu acho que para finalizar, a gente parabenizar, porque a gente falou, falou aqui, não parabenizou pelo título, né? O São Bernardo, campeão da Copa Paulista. E quem ali, eu estava no gramado, chovendo, aquela festa toda. E quem chamou o grupo, a gente tem que falar isso. Quem chamou o grupo aqui e reuniu ali, fazia oração final, enfim, para agradecer e confraternizar aquele momento, foi o David. É o cara que, como eu disse, é o funcionário, mas é o torcedor também, que une todo mundo ali. Todo mundo gosta muito do David, do trabalho dele. E da amizade dele, a gente tem que parabenizar. Eu queria só mandar esse abraço para você e para todo o grupo também, campeão da Copa Paulista. Eu agradeço. E essa é aquele negócio, né? A gente falava, eu fico muito próximo do jogador. A mesma medida que eu cobro muito, que a gente precisa ser aquele cara chato, eu estou ali também e sou o primeiro a, pô, está com dor, não está, vamos conversar, vamos ver, vamos falar com o treinador, vamos dosar, não vamos dosar. E aí a gente acaba ganhando o respeito e a amizade de todos. E aí naquela questão de agradecer, a gente primeiro tem que agradecer a Deus, até por primeiro estar vivo e depois o que acontece com a gente. Ali depois do título, a gente que fez um agradecimento e estava todo mundo junto ali. Eu agradeço até pelo convite e pelo reconhecimento. E aí a gente está aqui para comemorar bastante título aí. Não me chamou de Bem 10 hoje? É verdade, tinha que chamar ao vivo. Toda vez chego no emprego lá, quietinho, na minha, só escuto de longe, é o Bem 10. Gente boa, recebe sempre bem a gente lá no Sobernário. Boa sorte no seu trabalho. Obrigado. Um abração, pessoal. Boa semana. E aí E aí E aí E aí E aí